Em cima das mesas, caixinhas coloridas que são usadas para guardar os aparelhos ortodônticos. Na hora da aula, as crianças se concentram e não tiram o companheiro fiel dos dentes. Mas na hora do lanche, não é nada fácil, não é, Mariana? É difícil para mais chegar e a comida ficar armazenada por cima dele. O número de crianças que usam aparelho nos dentes cresce a cada ano. Maria Eduarda já se acostumou e faz tudo direitinho como a dentista recomendou. Quando eu vou para uma festa, eu deixo ele em casa, mas se for aqui para a escola, eu venho com ele, que não tem perigo de aprender. Aqui na sala da Maria Eduarda e da Mariana, pelo menos um terço dos alunos usam aparelho, o que pode atrapalhar na hora da leitura. Como eles pronunciam a palavra de maneira inadequada por conta do aparelho, acaba dificultando a escrita também. Mas ajuda na dentição. Então são duas vertentes que tem que ser analisadas. A vantagem, por conta da dentição que é arrumada, mas a leitura fica deficiente por conta do aparelho. Segundo esta especialista, os hábitos para evitar que as crianças usem aparelho podem partir principalmente dos pais. Uma das principais causas hoje da maloclusão é a falta de função. Os pacientes, as pessoas não estão usando a boca para mastigar. Temos comidas muito moles, comidas macias e a criança precisa de mastigar alimentos mais duros, mais sólidos para desenvolver bem os maxilares. O acompanhamento odontológico deve ser feito antes dos 11 anos, durante o crescimento da criança. E o uso frequente do aparelho vai garantir a mordida correta. Para a gente conseguir que a criança use o aparelho, é preciso que haja uma confiança dos pais e da própria criança no profissional que está tratando. O interesse da criança pela cura dos dentinhos, do problema e a satisfação de estar usando um aparelhinho confortável que as crianças gostam de usar. Mariana é aplicada quando o assunto é um sorriso bonito. Em casa não é diferente. Ela não tira o aparelho nem na hora do lazer e ainda troca o convencional por um mais desconfortável. Ela tem que usar durante 14 horas, tem que ser bem um controle severo do uso, tirar só para se alimentar e por um período de 8 meses até 1 ano. Se ela não usasse o aparelho, com 18 anos ela teria que fazer uma cirurgia. Estou quase me atrapalhando, mas não está muito, ele ainda me incomoda um pouco.